Papo de café, papo de café, o que é papo de café? Papo de café é... Olá amigo pirata, tudo bem? Acho que você não é pirata mais, né? Hoje em dia não faz mais sentido você usar da pirataria pra poder ver algum filme, pra poder ouvir alguma música. Não faz sentido hoje em dia no mundo dos streamings, você só não vê se você não quiser aquilo que você tá querendo ver. É muito curioso mesmo o jeito que as coisas melhoraram, né? Eu lembro aqui, tenho lembrado, bom, esse papo de café de hoje é justamente falando sobre pirataria versus o streaming. Pra gente entender um pouquinho aí o quanto que a pirataria faz mal pro comércio como um todo, pro trabalho dos artistas como um todo. Em geral quem sofre mais com a pirataria são os artistas, em geral são os artistas. A gente, tipo, os artistas são sempre os mais prejudicados sem sombra de dúvida. Ah, mas aí tem gente que fala, mas pô, é legal piratear porque aí a gente divulga o artista e ele pode fazer mais show. Ah, mais ou menos. Porque na verdade você fazer show é bom e tal, mas pô, a sua obra, você quando faz um disco, você quando faz uma música, você imagina que ela vai tocar no rádio, que ela vai começar a ser vendida, que ela vai se vender sozinha, que ela vai começar a te trazer dinheiro por conta desse trabalho que você teve pra desenvolver uma música que vai ajudar depois as pessoas lá. Mas quando isso não acontece, você vê que realmente é como se fosse um trabalho em vão, né? Então veja só, um exemplo que eu vou te dar aqui é um exemplo muito curioso que aconteceu. Na época, tem mais ou menos uns seis anos, eu estava no ponto de ônibus dentro do terminal Bandeira e lá tinha um cara, um vendedor de pururuca. Pururuca é um salgadinho aqui em São Paulo feito de bacon, né? Aquela bacon esponja que é muito comum aqui em São Paulo. E aí ele estava vendendo pururuca e tal, mas o que é interessante é o seguinte, que ele era chamado de cantor. O pessoal falava, ô cantor, chega aqui, quer uma pururuca? Ô cantor, traz aí uma pururuca. Aí eu falei, beleza. Vou pedir uma pururuca pra ele e vou perguntar pra ele o porquê que chamam ele de cantor. Cheguei e perguntei, aí, cara, por que que te chamam de cantor? Ele, cara, então, é porque eu tenho uma, eu já tenho um disco gravado, tenho um CD gravado, tá lá na Som Livre. Eu falei, ah, tá. Pensei que era mentira do cara, que tava na Som Livre. Pá. Falei, pô, mas você tá na Som Livre? Aí eu fui, falei, enquanto ele tá falando, falei, meu, só me passa aí o seu nome. Pena que eu não tô lembrado aqui o nome do cara. Mas eu lembro que eu busquei na internet lá na hora, lá no celular, vi lá, pô, tá ali. O nome do cara, tava lá o CD do Som Livre. Mostrei pra ele, é esse aqui? Ele falou, é esse mesmo. Aí ele me disse o seguinte, veja, o CD tava sendo vendido lá na Som Livre por 10 reais. O CD original tava sendo vendido lá por 10 reais. E aí eu perguntei pra ele, cara, quanto você ganha por cada CD que você vende? Ah, eu ganho 50 centavos. É, essa é a relação mesmo que você ouviu. Ele ganha 50 centavos por cada CD que ele vende. Sendo que o CD custa 10 reais. Então, ou seja, a cada 10 reais, gasto 9 reais e 50, fica com a produtora. E apenas 50 centavos vai para o artista. É pouco pra caramba isso aí. Mas aí o que que acontece? Como é um CD de uma banda que tá começando, de um cara que tá começando, então eles baixam o preço pra caramba pra poder vender mais. Então eles acabam vendendo por quantidade. Aí as lojas compram pacotes, compram caixas. Dessas caixas já dão aí um certo lucro para o músico. O músico depois ele consegue verificar que tá realmente recebendo. Apesar de ser 50 centavos, né, você vai ver que no volume de CDs espalhados ele até ganha. Aí ele comenta comigo que ele tá começando a fazer música, que tá começando a ganhar dinheiro e aí os CDs pra ele tava legal. Só que ele tava vendendo por Uruca naquele dia, porque ele tava gravando um novo CD. Porque aquele primeiro CD, quando ele gravou, ele começou a ganhar dinheiro, ele começou a ganhar dinheiro e tava legal. Ele falou, beleza, ele tinha parado de vender por Uruca pra se dedicar à música. Olha, se liga. Ele tava começando a fazer a vida dele de música assim. Porque ele tava ganhando já um dinheiro com o CD, com a venda do CD. Ok. Aí a venda do CD, como no CD tinha lá o número de celular dele pra fazer shows, ele começou a fazer alguns shows no interior de São Paulo. Só que aí beleza, ele foi fazer uns shows no interior de São Paulo. E aí depois ele comenta que quando vai pro... Tipo, ele vê que as vendas começam a cair. As vendas do CD dele começam a cair. Poxa, mas caramba, o que que aconteceu? Eu tô fazendo um show ainda, mas a venda do CD tá caindo. Eu não sei o que tá acontecendo e tal. Quando ele olha pra barraca de pirataria, ele tá vendo os pirateiros, os caras piratas fazendo o CD dele. Aí você vê o CD dele, cara, sendo vendido a 10 reais numa barraca de pirata. Mas cara, o CD dele original no Som Livre é 10 reais também. O CD da barraca de pirata não tá indo nada pra ele. Os 10 reais tão indo direto pra mão do pirata. O CD da 10 reais da Som Livre lá tá indo 50 centavos pra mão dele. Você tá entendendo a gravidade de você piratear, de você comprar uma coisa pirata? E aí tem um outro lance. Houve uma época também que todo mundo pirateava tudo. Pirateava música, pirateava pá pá pá. Só que é o seguinte. Houve uma época que a gente não chamava piratear. Porque a gente copiava, né? Você pegava uma fita que você comprava, comprava a fita original. Pra você não usar aquela fita, porque, pô, a gente usava demais. Então, o que você fazia? Gravar, copiava aquela fita em uma outra fita. E depois, aquela outra fita saía e a gente ficava ouvindo aquela outra fita até gastar. E a original ficava lá guardadinha. Essa, depois a gente até falava, meu, eu tenho um disco novo aí e tal, né? Um disco novo do, sei lá, do Beatles, dos Stones. Ah, vamos gravar? Vamos gravar. Gravava e distribuía. Entregava entre os amigos. Veja, é uma distribuição, cara. Você tá passando isso, o conhecimento. Você não tá cobrando nada de ninguém. Isso não é piratear. Você pegar e passar não é piratear. Entretanto, quando você tem qualquer lucro disso, já é piratear. Então, uma coisa que a gente não vê direito, que a gente não vê, não consegue analisar direito, é isso. Por exemplo, quando existe aquele site, nem sei se existe ainda, que é um The Pirate Bay, acho que, né? Um site de arquivos pirata. Você entrava naquele site, e eu digo isso porque eu já fiz essa besteira também, já cometi esse erro, de entrar nesse site de produtos piratas, que foram gravados e tá guardado lá. E aí você tem lá sempre banners, banners, banners. Veja, você não tá pagando nada. Você não tá pagando nada. Mas o cara que tá divulgando tá ganhando pelas propagandas. Então, de todo jeito, esse cara, ele tá fazendo dinheiro, mesmo você não pagando nada, ele tá fazendo dinheiro porque ele tá fazendo propaganda, usando mercadoria pirata. E isso aí é ilegal mesmo. Então, quando você pensa desse jeito, você fala, não, peraí, eu tô cometendo um crime, eu tô ajudando o crime. Então, não dá pra fazer isso. Então, o que que acontece? Aí entrou o streaming. Quando entrou o streaming, cara, que você começa a ouvir o Deezer, que é só música, mas as músicas tão ali. Você pode deixar na versão gratuita, vai aparecer uma propaganda ou outra, ok. O Spotify, mesma coisa. Deezer e Spotify são streaming de música. Que, aí detalhe, agora aquele pouco que o músico ganhava vendendo o CD, agora ele ganha um pouco por ter a música dele no Deezer, por ter a música dele no Spotify. Olha só que interessante. A música tá no Spotify, ele não ganha nada. Mas alguém ouviu a música, ele ganha. Aí ele fala, opa. Então, ou seja, ele começa a ganhar por visualizações. O que mostra realmente que alguém tá ouvindo. Então, quanto maior a audiência, melhor pro cara. Então, você vê como começa a mudar as relações, né? E as coisas melhoram muito. Aí depois, aí veio pro mundo do cinema, né? Porque nesse site de pirata, você também podia baixar tanto música quanto filme. E no filme, você baixava, depois você tinha que baixar uma legenda. Aí a legenda se colocava depois, tal. Meu, era um negócio complicado. Aí, beleza. Você fazia isso e conseguia ver o filme. Depois entrou, então, outras formas de ver o filme. Então, entraram, por exemplo, teve a capa, teve o NetNow. Depois teve o próprio Netflix. E aí o Netflix veio também com essa ideia de streaming pesado, né? Bem que trazendo muita informação. Aí você tem, só que o NetNow, ele é mais atualizado. Aí você tem a Globoplay, que também é uma concorrente. Aí você tem outras. Você tem a Telecine. Você tem a HBO ou o Go. Então, ou seja, on, né? Você tem todos eles aparecendo, fazendo com que você tenha uma forma melhor de ajudar o artista. O artista começa a receber agora mesmo. E aí, meu, fica muito mais fácil. Você paga uma mensalidade, por exemplo, tanto do Spotify, quanto do Deezer, quanto do Netflix. E você consegue ver os filmes, ouvir as músicas. E os artistas recebem por isso. Esse tipo de coisa ajuda demais. E assim a gente consegue melhorar mais a cultura. Quando você começa a analisar que você pode ajudar o artista, mesmo que seja com 50 centavos, e que o original não é tão caro assim, ao ponto de você falar, pô, não dá pra pagar. Cara, dá. Ah, eu não consigo ir no cinema. Cara, tem outras formas. Você pode pagar meia, você pode usar desconto disso, desconto daquilo. Muitas vezes até pode sair de graça o seu cinema. Então, ou seja, você tem condição de evitar de usar a pirataria. Entende? A pirataria não é bom pra ninguém. A pirataria, ela acaba... Quando você vê no final do filme, cara, você vê aquele monte de gente nos créditos, aqueles caras lá não estavam lá assistindo o filme, eles estavam trabalhando. E tudo aquilo ali precisa receber. E tudo aquilo ali, na verdade, recebe antes. Ou seja, é uma aposta que o diretor faz antes. Ele levanta recurso antes pra fazer aquilo ali. E beleza. E o músico? O músico, você fala, ah, pô, mas eu só... O cara é só um banquinho e violão. Mas, cara, não é só ele. Você tem o produtor musical, você tem o cara da mesa, você tem os músicos que tocam com ele. Meu, tem uma galera. Tem uma galera. Entende? Então, pensa nisso, que sempre todo o trabalho artístico tem muito trabalho envolvido. Você não percebe, porque você só vê o final, né? A música não sai assim na hora que você ouviu. Ela foi preparada em torno de um ano, dois antes. E aí não sai. O livro não sai antes, entendeu? Então, ou seja, também não adianta você ficar xerocando o livro o tempo todo. Compre também, entendeu? Vamos evitar a pirataria, entendeu? Entende? Então, a ideia desse vídeo é apenas verificar que a pirataria não compensa. Os artistas se lascam todas as vezes. E eu, como defendo a nossa classe de artista, eu tenho que ser contra a pirataria também. Não tem jeito. Então, a gente confessa que eu já fiz o erro de usar produtos piratas e até ajudando os piratas sem saber que estava ajudando. Mas isso já não acontece mais. E agora, caso você tenha alguma dúvida, pode perguntar. Eu vou ajudar. E assim a gente vai melhorando o mundo um pouco mais a cada dia. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, dê um like, divulgue para os seus amigos. Saboreie o seu café. Saboreie a vida. Sem pirataria. Valeu. E assim a gente vai melhorando. E assim a gente vai melhorar. Saboreie o seu café. Saboreie o seu café. Obrigado.